O Verão que Mudou Minha Vida, temporada 2 Eu sou a Bárbara Antônia e vem comigo saber tudo o que eu achei dessa temporada Acompanhamos Belly aqui na timeline principal, na escola, com flashbacks do verão passado Com a partida de Suzanne e o risco da casa de Cousins Beach ser vendida, tudo está em risco Belly vai se juntar a Jeremiah em busca de Conrad e junto com os outros amigos vão tentar evitar a perda desse lugar tão querido Isso tudo enquanto seu coração ainda está dividido entre Conrad e Jeremiah No primeiro episódio já acompanhamos Belly na escola e falando uma das frases principais aqui que molda essa temporada Fugir para o mundo dos sonhos é mais fácil do que viver com as lembranças, estar acordada é a parte difícil Belly tenta aqui de se divertir com Taylor e Steven, seu irmão, mas algumas coisas do passado ainda estão atormentando seu coraçãozinho No verão passado ela teve um relacionamento com Conrad, a gente vê isso em flashbacks, como eles se divertiam A gente fica tanto na expectativa na primeira temporada dela finalmente ficar com Conrad, que eu era a favor do Conrad Mas nessa temporada, meu Deus, eu fui muito do Jeremiah Só que ela ainda tem um pezinho com o Conrad, a gente sente isso Então a gente fica se dividindo o tempo todo, igual a Belly Então tem hashtags indo aí pro ar, é Team Conrad, Team Jeremiah, Team Ante Belly Porque tudo que a gente quer é que ela se decida logo e deixe eles em paz Mas a gente sabe que isso não vai acontecer, Belly ainda está dividindo o seu coração E nessa temporada fica mais dividida ainda No segundo episódio, Jeremiah vai atrás de Belly para pedir para ela ir com ele em busca do Conrad Que ele está muito preocupado com ele após a morte da sua mãe Mas Belly não terminou o relacionamento com o Conrad muito bem Eles terminaram brigados e brigaram ainda no enterro de Suzanne Que deixaram as coisas ainda mais perturbadas entre eles Mesmo a relação de Jeremiah e Belly está meio estranha ainda Por o afastamento e por Jeremiah ter sim sentimentos pela Belly E a Belly querendo se aproximar dele Pô, ai, quero meu amigo de volta Só que não é bem assim que vai acontecer Eles se juntam para ir atrás do Conrad Finalmente eles encontram ele e vão nessa missão de resgatar a casa Eu achei que essa temporada deu uma enroladinha Principalmente aí no terceiro episódio até o sétimo Achei que elas ficam segurando muito os acontecimentos, sabe Hino, 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 hino Essa luta entre a tia e os meninos, a casa E eles ao mesmo tempo tentando, né, reviver aquelas lembranças do passado E ao mesmo tempo aproveitar o presente Com uma coisa meio igual, tipo Tá, e aí, vamos logo, vamos logo Quero saber mais coisas Com meio enrolation E no quarto episódio temos aí, né, o jogo do calçadão Que é uma competição entre amigos Que eles brincando entre si, Conrad, Belly e Jeremiah Ficam ainda mais envolvidos nesse triângulo amoroso Quando eles finalmente chegam na casa e descobrem que não tem mais nada lá A tia esvaziou tudo Eles são obrigados a ir a um outro local pra dormirem, né E passarem a noite juntos Todo mundo, a galera Vamos divertir, vamos continuar a festa Não podemos desistir Então eles vadem o local, né, um clube local E continuam nessa farra toda E nesse, vamos ver aí Jeremiah e Belly estão cada vez mais próximos O laço de amizade entre os dois Vão se estreitando e ficando aí, né, com aquele climazinho Aquele chameguinho, aquele flerte todo Steven e Taylor também estão, não vamos ver ali Estão naquela paquerazinha E Taylor ainda tem um namorado Então fica naquela Nossa, calma, não posso Ai, não posso Mas tem todo um chamego Um flertezinho Esse episódio é dos amorzinhos No sexto episódio, no festival do amor Finalmente, né, a Belly fica se perguntando O que a Susan faria nesse momento Que tem que se despedir da casa Tem que abrir mão mesmo E eles decidem, então, fazer uma grande festa de despedida E nessa festa de despedida As coisas não vão dar muito certo Não vão dar muito certo Nem pra Belly, nem pra Taylor Vai virar toda uma bagunça total Tanto que no final do episódio Belly fica chorando Liga pra mãe dela desesperada Mãe, vem pra ajudar a gente, socorro E a mãe dela vai Briga com ela Dá um tapa na cara dela Tá, tá, tá Belly apanha Quando você... Vê a Belly apanha Você fala assim Ó menina, até que mereceu, viu? E fica Conrad e Jeremiah olhando Tipo assim Belly, Belly A mãe chega Consegue resolver o problema da casa Que os meninos Ficaram a temporada inteira Tentando conseguir arrumar E eles não tinham conseguido Nesse sexto episódio Eles ajudam o Conrad a estudar Pra prova da faculdade Pra ele não desistir, né Do que ele tava querendo seguir Nesse episódio Belly já tá certa Dos sentimentos dela Pelo Jeremiah E ela quer tentar contar Pro Conrad isso Tipo Oi, você não me quis No verão passado A gente teve alguma coisa Mas se você não quis Continuar comigo Então agora eu vou ficar Com seu irmão, tá bom? Mas ela não consegue Contar pra ele E fica naquilo ali Então eles vão Ficam de levar a Belly pra casa Depois de levar o Conrad Pra fazer a prova Só que quando o Conrad tá fazendo a prova Fica Belly e Jeremiah lá Conhecendo a outra universidade Naqueles papinhos ali Papinhos aqui Até que o clima todo vem E pá Jeremiah dá um beijão nela Com aquela pegada Ou pegada Ou química Jeremiah aqui Ganhou meu coração Porque que beijo, viu? Meu Deus Que beijo Esse sim mostrou pra que veio Enquanto o Conrad tava Ai Belly Ai Belly Ai Belly Jeremiah foi lá e fez E é isso No oitavo episódio Nessa temporada Teve mais um episódio No oitavo episódio Realmente a gente vê O triângulo amoroso Belly já tá com aquela Indecisão toda No coração A gente vê que Conrad ia se declarar pra Belly Ia tentar reconquistá-la Mas na hora ele vê Ali a cena de Jeremiah Seu irmão beijando Belly E fica na defensiva Fala que não sente nada Mais pro Belly Mas ao mesmo tempo O cara fica Jogando coisinhas E tipo Ah, ela gosta disso Ai, toma aqui minha blusa Ai, toma isso Fica mexendo com o emocional dos dois E ao mesmo tempo Pra se manter forte ali E Jeremiah enfrenta Conrad e fala Ó, você vai ter que Se você sente alguma coisa pra Belly Você vai ter que falar pra ela Pra ela decidir Mas se ela falar que Que gosta de mim Aí você deixa a gente Seguir o nosso caminho Então fica nessa aí Jeremiah foi lá E falou pra ele se decidir Conrad, chega de ficar Em cima do muro Decida Você quer Belly ou não Conrad vai lá E conta pra Belly E Belly fica Conrad agora me quer Mas agora eu quero Jeremiah Volto pro meu antigo amor Ou fico com o meu amor Já brinquei demais em Jeremiah Então Belly Decide aí Ficar com Jeremiah Spoiler aqui dos livros Belly vai ficar com Jeremiah Durante aí um ano Dois anos da faculdade Eles vão namorar Vão ter relacionamento sério E Belly vai descobrir Uma traição Então provavelmente A terceira temporada Vai ser em volta disso Provavelmente também De flashbacks Ali De como foi o relacionamento Com Jeremiah E o que não deu certo ali E ela também Voltando a ficar dividida Entre Jeremiah e Conrad E no final dos livros Belly acaba se casando Com Conrad Ela namora com Jeremiah Mas não dá certo a relação E ela volta pro Conrad Fica naquele vai e vem ali Estão com boatos Que provavelmente A série não vai seguir O final dos livros Vamos ver Até que ponto vai seguir Ou não Se Belly realmente Vai ficar com Conrad No final Ou se ela Vai ter outro caminho Eu acho que ela não merece Nenhum dos dois Realmente dá pra ver Que né Conrad Ai Conrad Amor na vida dela Desde sempre Ah Jerome Amaya Trata ela melhor Ai que sei lá o que Mas se eles colocaram Uma traição Aí no meio Ai eu não sei O que vai acontecer Mas vamos ver Se vai ser dessa forma Mesmo ou não Deixa aqui nos comentários Você é time Jeremiah Time Conrad Time Ante Belly Que time que você torce Pra essa temporada Eu achei que deu uma enrolação Assim Não foi tão direta Igual a outra A outra Todos os episódios Você curte ver Aquele desenvolvimento ali Essa eu queria Tipo assim Ai acontece logo alguma coisa Fiquei mais ansiosa Achei que deu uma enrolada Bastante Pra essa temporada Eu dou nota 7 Dessa vez Eu tô do lado do Jeremiah Já deixei aqui Chuva de likes Se inscreva no canal Se você não tá inscrito Ative aí pra receber Todas as notificações Tá bom E é isso Beijos E até o próximo vídeo E é isso